Foram tantas ilusões, agora só desilusões A distância não me fez bem, e você foi Eu me sinto um menino, abandonado e sem destino Caminhando por aí, pensando em nós dois A noite traz a escuridão, a dor, o frio e a solidão Ó vida sem alma, estou perdendo a calma Ah, eu não aguento mais, o meu coração vai escondir De tanto amor Ah, me diga onde estás, atravessa o oceano Só pra te encontrar Ah, eu não aguento mais, o meu coração vai escondir De tanto amor De tanto amor Ah, me diga onde estás, atravessa o oceano Só pra te encontrar Só pra te encontrar